O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a falta de notificação prévia justifica o cancelamento da inscrição e cadastro de proteção ao crédito, ainda que o consumidor assuma a existência da dívida. O caso analisado pelos ministros é de um homem que emitiu cheques sem fundos e teve o nome inserido na Serasa sem ter sido comunicado. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes dessa decisão. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, esse caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que a falta do aviso não leva ao cancelamento do registro, já que a discussão não é a inexistência da dívida. E foi justamente esse o debate entre os ministros da terceira turma. O relator do caso, o ministro Vilas Boscoeva, entendeu que o fato do consumidor não ser notificado é motivo suficiente para a retirada do nome da pessoa do cadastro de inadimplentes. E para falar mais sobre esse assunto, ao meu lado, a advogada Cláudia Vieira. Doutora Cláudia, bem-vinda. Explica para a gente, o consumidor deve ser sempre notificado antes de ter o nome incluído no cadastro de inadimplentes. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor? Sim, isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43, parágrafo 2º, em que diz que todo consumidor deve ser notificado caso seu nome seja inscrito nos cadastros inadimplentes. Ou seja, o entendimento do ministro seguiu nessa linha. Sim, seguindo esse sentido, inclusive nos casos em que o consumidor reconhece a dívida. Ele deve ter seu nome retirado do cadastro de inadimplentes, porém não tem direito a dano moral. Ou seja, ele continua com a dívida, só que com o nome limpo, sem estar no cadastro. Sim, foi exatamente esse o entendimento do ministro. Ok, doutora Cláudia, muito obrigado pela participação. E olha, nesse caso, o ministro restabeleceu a sentença de primeira instância, que determinou o cancelamento do registro dos cheques na Serasa, no prazo de 10 dias, sob multa de 30 mil reais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho